Se estivesse vivo, Akira Kurosawa teria completado 100 anos no mês de março. Em comemoração, um desenho seu ilustra o pôster da mostra de cinema. Desenho, aliás, que faz parte da exposição Kurosawa Criando Imagens para Cinema, em cartaz no Instituto Tomi Otaki. O diretor, que levou a cultura oriental para o ocidente, desenhava todas as cenas para não perder as ideias que passavam por sua cabeça. Teru Yonogami era quem ajudava o mestre a transformar isso tudo em verdadeiras obras-primas do cinema. Durante as filmagens, eu fazia as anotações que seguiam para a edição e também comunicava as ideias do diretor para toda a equipe. Conta a honorável senhora que prefere se comunicar em japonês. Durante 50 anos e 19 longas, Teru Yonogami esteve nos sets ao lado de Kurosawa. Pergunto quais suas memórias daquele tempo. E ela responde, é muito difícil apontar uma ou outra lembrança. Kurosawa tinha um olhar diferente. Seu cuidado e sua paciência para filmar eram muito especiais. O diretor sabia esperar pela luz perfeita, pelo cenário ideal. Daí o nome do livro de Teru Yonogami, A Espera do Tempo. Era nos intervalos entre uma cena e outra que ela criava os desenhos que hoje acompanham seus textos. Pela primeira vez em São Paulo, Teru Yonogami se encantou pela luz da cidade. Adorei o brilho do sol, diz ela, que em vista das repentinas mudanças climáticas, até que teve sorte. Teru Yonogami